Olá, meu nome é Paulo Seliguin, eu sou professor aqui da USP de São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial, e eu quero falar hoje sobre a tirania da equação do foguete, também conhecida como equação de Tsiolkovski, ou, como eu gosto de brincar, a minha equação malvada favorita. O tema foi sugerido aqui nos comentários do canal, de forma que eu vou explicar o porquê desse adjetivo, assim, é meio dramático, né, equação malvada, tirânica, e a ideia é desenvolver essa explicação em duas partes. Na primeira, a gente vai se concentrar mais nos aspectos conceituais da questão. Já na segunda parte do vídeo, a gente vai ver alguns exemplos do efeito da minha equação malvada favorita, e, em específico, nós vamos responder a questão brinde aqui do título. Quanto propelente é necessário para ir à Marte? Vamos lá, então. A essência desse problema decorre do fato de que um foguete acelerando constitui o que a gente chama de sistema dinâmico de massa variável. Obviamente, a segunda lei de Newton é aplicável nesse caso, porém, é necessário um termo adicional para levar em conta o efeito da variação da massa do sistema. Em específico, a forma generalizada da segunda lei de Newton diz que a somatória das forças externas é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do sistema. Calculando, então, essa taxa de variação, com o auxílio da regra do produto, a gente tem o seguinte. Que a somatória das forças é igual à derivada da quantidade de movimento linear, massa vezes velocidade. Aplicando, justamente, a regra do produto, a gente tem massa vezes a taxa de variação da velocidade, mais a velocidade vezes a taxa de variação da massa. A primeira parcela, obviamente, corresponde ao famoso massa vezes aceleração. Todo mundo já ouviu falar dessa forma. Ao passo que a segunda parcela representa o efeito que a variação da massa exerce sobre a facilidade ou a dificuldade de acelerar o sistema, dependendo se ele está perdendo ou ganhando massa. Vamos, então, aplicar esses conceitos ao problema do foguete acelerando no espaço distante. E, por distante, eu quero dizer longe da ação de qualquer outro planeta ou estrela, por exemplo, que possa exercer força sobre ele. Nesse caso, ou seja, no espaço distante, a única forma de gerar força propulsiva é acelerar o propelente no sentido oposto ao sentido do movimento do foguete. E essa é uma situação semelhante ao de uma pessoa atirando com uma espingarda. Os gases de combustão se expandem no interior do cano e aceleram o projétil, que, por sua vez, exerce uma força de reação igual e contrária, que vai terminar no ombro da atiradora. E ela só não é acelerada para trás porque os seus pés estão transmitindo essa força para o solo, embora dê para ver que ela está quase caindo para trás. Eu escolhi uma pessoa mais levinha, assim, de propósito, para exemplificar esse efeito de ação e reação. Mas no caso do foguete no espaço distante, é exatamente a ejeção do propelente que gera a força propulsiva responsável por sua aceleração. Porém, ao contrário do exemplo aqui da atiradora, não há forças externas atuando sobre o foguete. Apenas a força de aceleração do propelente e a sua respectiva reação, que, em última análise, constitui a força propulsiva. A aplicação da segunda lei generalizada, a segunda lei de Newton generalizada, implica, então, que a quantidade de movimento do sistema é constante, já que a soma das forças é igual a zero. E é esse o princípio básico do qual a gente pode obter a equação do foguete, aliás, conforme foi deduzido por Tsiolkovsky. O raciocínio de Tsiolkovsky parte de uma situação inicial em que o foguete tem massa m e velocidade v₀. E a ideia é que ele vai disparar quantidades de massa Δm, como no caso da atiradora, de forma que a massa do foguete diminui de m para m menos Δm, enquanto a velocidade dá um saldo, no caso, então, de v₀ para v₀ mais Δv₁. Ao injetar um segundo Δm de propelente, a massa do foguete diminui agora de m para m menos 2dm. Porém, o efeito sobre a velocidade é diferente da primeira ejeção de propelente. Ou seja, a velocidade salta de v₁ para v₁ mais Δv₂, ou em termos da velocidade inicial, v₂ igual a v₀ mais Δv₁ mais Δv₂. e ressaltando o fato de que Δv₁ é diferente de Δv₂, porque as respectivas massas iniciais são diferentes. O processo continua e a massa do foguete vai diminuindo sempre de uma quantidade constante, Δm, a cada ejeção de propelente, a cada tiro. Porém, os Δv são específicos, de forma que a velocidade final alcançada é dada por, digamos, v₁ igual a um v₀ mais um Δv₁ mais um Δv₂, três, quatro, cinco e seis, cada um diferente do outro. Considerando que a velocidade de ejeção do propelente é constante, por exemplo, o bocal é o que está referenciado aqui como sendo o bocal, porque justamente na prática só depende da geometria do bocal e das condições externas de pressão, no caso, então, a força gerada a cada ejeção, a cada tiro, também é constante, conforme mostrado no gráfico aqui. Porém, o efeito sobre a velocidade de foguete é diferente, porque, novamente, repetindo, cada uma dessas forças atua sobre uma massa diferente. E como essa massa diminui a uma taxa constante, ou seja, Δm, o Δv resultante deve aumentar por saltos progressivamente maiores. A sacada de Tsiukovsky foi a de equacionar esses efeitos a partir da segunda lei de Newton generalizada, para obter a equação de aceleração do foguete. E por esse motivo, ele recebe aqui o óculos de Turn Down for What, pegar e leve para a quena, do vídeo de hoje. Para reduzir a equação do foguete, vamos, então, considerar o princípio da conservação da quantidade de movimento linear antes e depois da primeira ejeção do properente. Temos, então, que M vezes V é igual a M menos Δm vezes V mais Δv, mais Δm vezes V menos o bocal. Essa equação, o MV aqui, é a quantidade de movimento do foguete antes da ejeção e do lado direito da igualdade, a quantidade de movimento depois da ejeção. No caso, então, o M menos Δm vezes V mais Δv é a Qdm do foguete e Δm vezes V menos o bocal é a Qdm, ou seja, a quantidade de movimento do propelente ejetado. E vale a pena ressaltar que o bocal é a velocidade de ejeção do ponto de vista do foguete, que é a velocidade que a gente usa no projeto. Portanto, o termo V menos o bocal representa a velocidade do propelente ejetado do ponto de vista de um observador externo, também chamado de observador inercial, que é o necessário para essa forma de expressar a segunda lei de Newton. Então, resolvendo a equação para calcular o Δv, a gente tem o seguinte, que o Δv₁ é igual a Δm sobre M menos Δm vezes o bocal. Os Δv subsequentes podem ser inferidos a partir dessa expressão, a gente não precisa fazer toda a dedução novamente. Considerando que os Δm são constantes, a própria massa inicial é constante e o bocal por projeto também é constante. Ou seja, a gente tem que Δv₂ igual a Δm sobre M menos 2 Δm vezes o bocal, o Δv₃ igual a Δm sobre M menos 3 Δm vezes o bocal, e assim sucessivamente. O crescimento progressivo da velocidade decorre do fato do denominador dessa expressão estar diminuindo lineamente, resultando, no caso, de um aumento hiperbólico dos respectivos Δv, conforme estou mostrando aqui com o mouse. Vamos agora generalizar essa situação para o caso em que o propelente é consumido a uma taxa constante M ponto, de forma que a massa do foguete diminui lineamente conforme a equação. A massa do foguete instantânea é igual a M, a massa inicial, menos M ponto vezes T, ou seja, esse M ponto é alguma coisa em quilos por segundo ou toneladas por segundo constante no tempo. Nesse caso, o Δv pode ser calculado fazendo os Δm do slide anterior atender a zero, de forma que a gente pode trabalhar com quantidades infinitesimais. A expressão da variação da velocidade, ou seja, a variação infinitesimal, no caso, resulta no seguinte, PV é igual a U bocal vezes DM sobre M. Essa expressão é fácil de ser integrada para expressar a variação temporal do Δv e a massa de propelente consumida no intervalo de tempo P. Arranjando os termos desse resultado, a gente tem, finalmente, que Δv de T é igual a U bocal vezes Ln de M sobre M menos M ponto T. Esse Ln vem do fato de estar integrando 1 sobre M. E essa equação é exatamente a chamada equação do foguete, também conhecida como equação de Tsiolkovsky, e como eu disse no início, eu gosto de me referir à minha equação malvada favorita. Plotando Δv em função do tempo, conforme mostrado aqui, a gente vê que a velocidade aumenta lentamente no início do movimento e como que dispara quando o propelente está próximo de acabar. Em números, nesse exemplo, vemos que a maior parte do propelente, alguma coisa como 85%, é gasta na obtenção de uma fração significativamente menor de Δv, 60% no caso do exemplo aqui. Esse efeito é coerente com o fato de que as primeiras quantidades de propelente devem acelerar o foguete e agora o ponto. Essa quantidade de propelente deve acelerar também o propelente que vai ser gasto no final do movimento. E para exemplificar o aspecto tirânico da equação do foguete, vamos considerar o lançamento de uma carga de 5 toneladas para a estação espacial que orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude e a uma velocidade de 7,66 quilômetros por segundo. Rearranjando a expressão que obtivemos no slide anterior para calcular a massa de propelente necessária, já que nesse caso, nesse exemplo, a gente conhece a priori a carga útil, as 5 toneladas, e o Δv para alcançar a estação espacial, o 7,66 quilômetros por segundo. Então, rearranjando a expressão, a gente tem que a massa de propelente necessária é igual à massa útil, a carga útil, vezes exponencial de Δv sobre o bocal, menos 1. A tirania da equação decorre da relação exponencial entre a quantidade de propelente e o Δv necessário. A gente pode inferir também dessa expressão que quanto maior for a velocidade de ejeção do propelente, menor será a quantidade de propelente necessário para um mesmo Δv. É por essa razão que os motores iônicos, algumas pessoas têm perguntado aqui no canal sobre motores iônicos, mas é por isso que eles estão entre os mais eficientes, já que conseguem injetar o propelente, no caso o xenônio ionizado, por exemplo, a velocidades que podem alcançar de 10 a 50 quilômetros por segundo. Imagina, 50 quilômetros por segundo. Mas o calcanhar de Aquiles dos motores iônicos é o fato de gerar a força propulsiva muito baixa. Normalmente, uma força inferior a 1 newton, que é mais ou menos o peso de uma xícara de café. Considerando que o lançamento ocorra no Polo Norte, a aplicação da equação de Tsiolkovsky, nesse caso, resulta numa massa de propelente de 59,24 toneladas, ou seja, 92% da massa total do foguete. Agora, se a gente lançar o foguete de uma região equatorial do globo, onde a velocidade tangencial, devido à rotação da Terra, é de cerca de 0,5 quilômetros por segundo, vemos que a massa de propelente é de 49,39 toneladas. Portanto, aproximadamente 89% da massa total do foguete. E é por isso que eu coloquei esse exemplo dessa maneira, para mostrar a vantagem que é lançar de regiões equatoriais, por causa justamente dessa velocidade tangencial. Mas esses cálculos, obviamente, não levam em conta outros fatores, como a tração gravitacional, o arraste aerodinâmico, e principalmente a perda de eficiência do bocal em função da altitude, por exemplo. De forma que a carga útil sempre vai representar uma pequena fração da massa total do foguete. Vai ver que mesmo esses números 92, 89, eles são muito otimistas, quando considerarmos esses outros efeitos, essas porcentagens vão aumentar mais ainda. Ou seja, normalmente a massa de um foguete, a carga útil de um foguete, é menos de 5% do peso total do foguete. Mas é por isso que o Tsiukovsky, além dos óculos de Turn Down for Watch, ele vai receber também o cachecol do meu malvado favorito, para simbolizar justamente a tirania da equação do foguete. Para exemplificar o quanto a equação do foguete pode ser limitante, vamos voltar à pergunta-brinde do título desse vídeo aqui. Ou seja, vamos estimar a quantidade de propelente necessária para uma missão a Marte, e no caso, a missão Mars 2020, que levou o Perseverance, que posona em Marte agora em fevereiro de 2021. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 12 de abril de 2021, o Ingenuity, o helicóptero robótico drone, está se preparando para fazer o seu voo de estreia e transmitir as primeiras imagens aéreas tiradas de um drone da cratera Jezero, onde eles pousaram. Vamos aguardar com ansiedade. O foguete que foi responsável pela colocação da carga útil da Mars 2020 na óbita de espera foi um Atlas V da série 500, como eu estou mostrando aqui. Isso aqui é o datasheet do Atlas V série 500. O propulsor central, movido a oxigênio líquido e RP1, RP1, um tipo de querosene, e os quatro boosters, a propelente sólidos, boosters laterais aqui usados no início do lançamento. O lançamento ocorreu em Cabo Carnaveral, em julho de 2020. A carga útil é acomodada na algiva do foguete, conforme eu estou mostrando aqui, e é composta da espaçonave, ou seja, o módulo de cruzeiro, o conjunto de entrada, tem ali o escudo térmico, e o rover propriamente, o Perseverance. Além do propulsor para inserção na órbita de transferência, e esse propulsor, no caso, é um motor Centauro, movido a hidrogênio e oxigênio líquido, conforme eu estou mostrando aqui embaixo no detalhe. A ideia é usar a equação do foguete e estimar a quantidade de propelente necessária para esta missão em particular. Mas planejar o lançamento de um foguete em uma viagem interplanetária é mais ou menos como planejar o salto de um trapezista, no sentido de que deve haver um sincronismo perfeito entre o trapezista que executa o salto e o trapezista que recebe o colega do outro lado. Tanto no caso da missão interplanetária como no caso dos trapezistas, a dinâmica do movimento é essencialmente determinada pelas leis da mecânica newtoniana, incluindo a lei da atração gravitacional. Trata-se, portanto, do chamado problema multicorpos, que, como se sabe, é de alta complexidade e frequentemente leva a sistemas dinâmicos de comportamento caótico impossíveis. Caótico significa que é impossível de ser previsto a longo prazo, é possível prever só num curto prazo. Mas, inclusive, pouca gente se dá conta que o nosso próprio sistema solar muito provavelmente ele é caótico e, como tal, só pode ser previsto num horizonte futuro limitado, também conhecido como o tempo de Lyapunov. Quer dizer, esse horizonte dentro do qual a gente consegue, sim, prever o sistema caótico é conhecido como o tempo de Lyapunov. Mas isso é difícil de perceber porque, dependendo da dinâmica orbital analisada, a gente pode estar analisando o movimento de asteroides, por exemplo, ou o movimento dos próprios planetas, né? Mas, dependendo desse movimento, esse tempo de Lyapunov pode variar de dezenas ou a centenas de milhões de anos. Ou seja, está muito longe da nossa escala de tempo. Primeiramente, é importante constatar que lançar um foguete da Terra para Marte implica em saltar de uma órbita de menor energia, porque a órbita terrestre está mais próxima do Sol, a uma órbita de maior energia, justamente porque a órbita de Marte está mais distante do Sol. Podemos, inclusive, calcular o valor desse salto energético, já que a energia específica da órbita, no caso, quepleriana, só depende do valor do seu semieixo maior. E daqui a pouco eu vou explicar o sentido de órbita quepleriana. Mas, no caso do salto Terra-Marte, esse valor é de 152,4 megajoules por quilograma. E esse é um número que, às vezes, é difícil de visualizá-lo, de senti-lo, né? Então, para ter uma ideia melhor desse valor, calculando, por exemplo, quanto seria necessário para uma órbita de transferência, para colocar em órbita de transferência duas toneladas de carga útil, justamente da Terra para Marte, portanto, sem contar o lançamento e o pouso, essa transferência requer a exergia contida em sete toneladas de gasolina aproximadamente. Ou seja, para colocar, só para transferir da Terra para Marte, duas toneladas para a órbita, da Terra para a órbita para Marte, duas toneladas de carga útil, a gente precisa de sete toneladas de gasolina. Mas isso ainda pode variar muito, dependendo da trajetória a ser seguida, como a gente vai ver no próximo slide. Estritamente falando, as forças externas que determinam a trajetória do foguete são as forças de atração gravitacional entre o foguete e, estritamente, né? Todos os outros corpos do Sistema Solar. Matematicamente, a segunda lei de Newton pode, então, ser escrita como sendo a massa vezes a aceleração, derivada segunda do vetor posição em relação ao centro de massa do sistema. Então, isso aqui é igual à soma das forças externas, que é a força de atração do Sol mais a força de atração da Terra, Marte, Júpiter e todos os outros corpos do Sistema Solar. As forças, no caso, são calculadas pela lei da ação gravitacional universal. que, no caso, é dada, exemplificando aqui para o caso do Sol, menos, no sentido da... o menos aqui, no sentido do versor R chapéu, né? A constante gravitacional vezes a massa do objeto, a massa do foguete, dividido pelo módulo da distância ao quadrado. Portanto, a intensidade da força de atração, gravitacional, no caso, depende do inverso do quadrado da distância entre as respectivas massas. A integração dessa equação produz a trajetória real seguida pelo foguete, o que reproduz o efeito de todos os corpos do Sistema Solar, incluindo, principalmente, a influência de Júpiter e Saturno, que, como o desenho sugere, apesar da forte distorção, eu distorci a escala aqui para efeito didático, né? Júpiter e Saturno meio que atraem a órbita, a trajetória da espaçonave, né? Para si. Assim, rigorosamente falando, nem o foguete, nem tampouco os planetas, seguem trajetórias descritas por curvas elípticas, conforme intuído por Kepler. Isso aqui é meio, né? Talvez surpreendente para alguns. Os nossos planetas, aqui do Sistema Solar, não seguem órbitas elípticas. Mas, né? Uma evidência concreta justamente disso, e no caso da Terra, é justamente as distorções periódicas, que são chamados ciclos de Milankovitch. E, como se sabe, são o principal fator, o principal desencadeador, das constantes mudanças climáticas aqui no nosso planeta, principalmente as sucessivas glaciações e períodos interglaciares. Mas a trajetória seguida pelo foguete resulta, então, da solução dessa equação, ou seja, da solução do problema multicorpos, o que significa resolver um problema fortemente não linear, né? Aquele termo 1 sobre r², e com uma série de complexidades, incluindo eventuais comportamentos caóticos. E agora é o ponto. O corpo que é possível obter aproximações muito boas, considerando a diferença brutal entre as massas do foguete e dos planetas do sistema solar, bem como de suas massas em relação ao Sol, além da própria natureza da lei da gravitação universal, ou seja, que a magnitude da força depende do inverso do quadrado da distância entre os corpos. Esse é o conceito de esferas de influência, que eu não vou elaborar aqui, mas ele permite desprezar o efeito de corpos mais distante e transformar o problema multicorpos, ou seja, um problema multicorpos, em vários problemas de dois corpos isoladamente, válidos em pequenas regiões ali da trajetória, conforme a gente vai ver a seguir. A simplificação do problema multicorpos parte da ideia de que o sistema solar é uma espécie de mecanismo perfeitamente engrenado, como nesse planetário mecânico que eu estou mostrando aqui embaixo. E nesta visão, o movimento dos planetas depende somente desse engrenamento com o Sol, como se fossem as engrenagens, de forma que suas órbitas são descritas por elipses perfeitas, conforme descoberto por Kepler. E é daí que surge a expressão órbitas keplerianas. Em outras palavras, como eu acabei de mostrar para vocês, as órbitas não são elípticas, mas são muito aproximadamente elípticas, no caso aqui que a gente está estudando. Vamos começar pela principal etapa da viagem interplanetária à Terra-Marte, ou seja, a trajetória de transferência. Diversas estratégias podem ser adotadas dependendo do fator crítico ser o consumo de propelente ou o tempo total da viagem. Dependendo se a gente quer ir rápido à Marte, vai privilegiar uma estratégia ou, se a gente quer gastar pouco combustível, a gente pode privilegiar uma outra estratégia de fazer essa transferência. Por exemplo, a gente pode aproveitar a própria atração gravitacional do planeta, de um planeta qualquer, como se diz entre aspas, estilingando o foguete para órbitas de maior diferença energética, aceitando, no caso então, um maior tempo total de viagem. E esse foi justamente o caso da sonda Parker colocada em órbita do Sol. Se a gente fosse colocá-la na órbita do Sol gastando combustível para isso, seria totalmente inviável. Então, se usou várias vezes ali, órbitas dos planetas para aumentar e diminuir a velocidade. Mas, do ponto de vista energético, ou seja, querendo gastar menos energia, a órbita de transferência que requer o menor delta V total é a chamada órbita de Roma. Voltando ao exemplo dos trapezistas, é nesta manobra que o foguete salta da órbita terrestre menos energética para a órbita marciana mais energética. Então, é mais ou menos intuitivo que no caso de estarmos indo para Marte, o melhor cenário é partirmos do periélio da órbita terrestre, porque no periélio este é o ponto onde a velocidade orbital é máxima, para chegar, para encontrar Marte no seu afélio, porque justamente este é o ponto de velocidade mínima. A elipse de Romam é mostrada, então, no slide aqui, ligando o periélio terrestre ao afélio marciano, sendo que o Sol é o foco comum a todas estas três elipses. E é importante destacar que estes pontos de saída e chegada estão fora das influências, das esferas de influência da Terra e de Marte. Portanto, não foram incluídas as trajetórias de lançamento e de pouso, e devem então ser conectadas à elipse de Romam, o que justifica a denominação, esse é o chamado método das cônicas justapostas ou método das cônicas emendadas. O lançamento do foguete a partir da Terra é certamente a etapa mais demandante em termos de delta V, porque o foguete precisa escapar da esfera de influência terrestre. Isso também pode ser feito de diversas maneiras dependendo das especificidades da missão. No caso desse exemplo, a gente está tratando uma situação simplificada, nós vamos arbitrar que o foguete será lançado diretamente numa trajetória de escape parabólica, de forma que, ao escapar da esfera de influência da Terra, sua velocidade relativa vai ser nula relativa à Terra ao deixar a esfera de influência. Assim, ele passa a se movimentar ao longo da mesma trajetória seguida pela Terra em torno do Sol, com as mesmas velocidades nas mesmas posições. Normalmente, ou comumente, o foguete é colocado numa órbita circular de espera e aí, então, ele é colocado na trajetória de inserção. Como a gente quer simplificar, então, a gente vai assumir que o foguete vai ser lançado diretamente para Marte, ou pelo menos diretamente sem ter essa órbita de espera aí. Mas, em particular, tanto a Terra quanto o foguete tem a mesma velocidade, 30,28 mil km por segundo no Perrier. E essa trajetória parabólica deve ser emendada à elipse de Rommel por meio de um novo ΔV para elevar essa velocidade ao valor correspondente na trajetória de transferência, como a gente vai ver logo mais. A segunda emenda a ser feita na trajetória de transferência corresponde à situação inversa ao lançamento do foguete. Em outras palavras, considerando os efeitos de arraste aerodinâmico nas respectivas atmosferas, o pouso em Marte pode ser visto como uma espécie de lançamento ao contrário, lançamento ao contrário obviamente entre aspas, demandando dois ΔVs. O primeiro deles é necessário para emendar a elipse de Rommel à parábola de captura, ou seja, para igualar a velocidade do foguete à velocidade de Marte. Ele não está em Marte, mas está seguindo Marte, digamos, a uma distância constante e na mesma velocidade. O segundo ΔV necessário é dispendido para inserir o foguete na esfera de influência marciana e pousá-lo na superfície, de preferência obviamente sem se espatifar. Porém, o mesmo arraste aerodinâmico que é um problema na Terra durante o lançamento representa agora uma vantagem no caso do pouso do foguete. Isso porque ambos os ΔVs necessários ao pouso podem ser obtidos por meio justamente dessas forças de arraste e portanto sem dispêndio de propelente. Isso é muito interessante. São técnicas de aerocaptura e aerofrenagem que resultam em grande economia de propelente por serem aplicáveis justamente no momento do pouso, de maneira que a tirania da equação do foguete funciona aqui de maneira inversa. Sendo assim, no nosso exemplo, a gente vai desconsiderar os ΔVs necessários ao pouso. Ah, e uma observação, o meu desenho aqui tem um pequeno erro que eu percebi agora. A parábola de aproximação ela deve se situar entre as elipses de transferência e a elipse da órbita marciana. Mas eu me permiti, digamos, essa licença poética porque se eu fosse desenhar corretamente, como eu estou apontando agora, o desenho ia ficar muito embolado e ia ser de difícil compreensão. O perfil da missão que a gente está analisando pode então ser resumido conforme mostrado no slide. Considerando que os ΔVs necessários na chegada são supridos por aerocaptura e por aerofrenagem, vamos precisar calcular apenas o propelente necessário para a trajetória parabólica de escape, ou seja, para o lançamento a partir da Terra, bem como o propelente necessário para a injeção do foguete na órbita de transferência. Vamos aos cálculos então, começando pelas propriedades da elipse de transferência. Então, voltando aqui ao desenho da elipse de transferência, agora a gente começa pelo cálculo das propriedades geométricas, que como eu havia mencionado, ela se insere, ela que eu digo a elipse de transferência, ela se insere entre as óbitas de Marte e da Terra. No caso, então, o afélio da elipse de transferência, que é desenhado em azul, corresponde ao afélio de Marte, e o periélio da elipse azul vai corresponder ao periélio da elipse terrestre, da elipse da órbita terrestre, como eu estou mostrando aqui embaixo. Com isso, eu consigo calcular os demais parâmetros geométricos da elipse de transferência e, em particular, o semieixo maior, que a gente tem, então, como sendo a média aritmética do periélio mais do afélio, como mostrado aqui, e a excentricidade dada por essa outra fórmula aqui, no caso, em função do periélio e do afélio. Fazendo as contas, entrando com os dados, esses dados a gente pode obter de diversos lugares, então, eu tenho, por exemplo, aqui, no caso da Terra, a excentricidade 0,0167, vocês veem que isso aqui é praticamente circular, eu fiz questão de fazer como se fossem elipses mesmo para mostrar essa diferença, então, no caso, o semieixo maior da órbita terrestre, 149,6 milhões de quilômetros e a excentricidade 0,016 e o semieixo maior da órbita marciana, 227,9 milhões de quilômetros com uma excentricidade um pouquinho maior, 0,0935. Então, fazendo essas contas aqui, a gente tem o seguinte, eu deixei os números aqui, qualquer coisa vocês me corrijam, fazendo a conta aqui do periélio da órbita de Roma, da órbita de transferência e do afério da órbita de Roma, usando fórmulas aqui da nossa maletinha de equações de mecânica orbital, isso aqui vem de outros slides e outros vídeos que eu fiz com vocês, por exemplo, ali, entendendo o lançamento de um foguete, entendendo as manobras orbitais, ali eu deduzi essas fórmulas todas, mas então, usando-as, a gente tem o seguinte resultado para a elipse de transferência. Então, o periélio 147,1 milhões de quilômetros e o afélio 249,2 milhões de quilômetros. Com isso, colocando ali na definição, a gente tem que o semieixo maior é 198 milhões de quilômetros e aí sim, a excentricidade bastante forte, 0,25764 e eu coloco aqui quilômetro por quilômetro, normalmente a gente vê isso como adimensional, sem dimensão, mas é importante entender que isso é uma dimensão de extensão física, por exemplo, em quilômetros dividido por outra extensão física também na mesma unidade, em quilômetros. Então, resumindo, essas propriedades que a gente calculou, eu coloquei aqui em cima o afélio 249 milhões de quilômetros, o perielio 147, o semieixo maior 198 e uma excentricidade de 0,258. Vamos agora às propriedades cinemáticas da elipse de transferência, porque essas que a gente calculou são as propriedades geométricas. Para isso, a gente vai ter que entrar com a lei da ação gravitacional, da atração gravitacional e, no caso, usando aqui duas outras formulinhas da nossa maleta de equações da mecânica orbital. Então, as velocidades do perielio e do afélio podem ser calculadas em função ali do semieixo maior, da excentricidade da órbita e da constante gravitacional. Esse mi aqui, na verdade, é a massa do Sol vezes o g, que é a constante gravitacional universal. e, se você quer calcular, por exemplo, de uma órbita em torno da Terra, então, esse mi aqui passa a ser a massa da Terra vezes o g maiúsculo, a constante gravitacional universal. Então, no caso, a elipse de transferência tem o Sol como o seu foco, portanto, esse mi é o mi do Sol. Então, colocando ali os dados que a gente tem nas fórmulas e, de novo, se eu cometi algum erro, depois vocês comentem ali comigo que eu corrijo, eu consigo calcular, então, a velocidade do periélio, 33,68 km por segundo, e a velocidade do afélio, 19,88. Vamos ver essas velocidades ali em cima para entender a necessidade das emendas, das trajetórias de partida e de chegada. Então, lembra, na partida o foguete sai quando ele escapa da atração gravitacional da Terra. Então, ele se insere na órbita terrestre, portanto, ele tem ali no periélio uma velocidade de 30,28. Mas, para estar na elipse azul, na elipse de transferência, ele teria que ter naquela posição 33,68. Então, é justamente essa diferença que é aquele primeiro ΔV de emenda na elipse de transferência, ou seja, a trajetória parabólica de escape emendada na elipse de transferência. Então, isso daqui, fazendo as contas, dá alguma coisa como mais 3, 3,97 km por segundo, ou seja, ele tem que saltar de uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia, tem um semieixo maior, maior. Da mesma maneira, a gente pode calcular o ΔV necessário na chegada, que é saltar de uma órbita de menor energia, no caso, da elipse azul, a elipse de transferência, para a órbita de maior energia ainda, que seria a órbita marciana aqui, e no caso, a trajetória parabólica se insere entre essas duas curvas ali, eu não quis embolar muito a figura. Fazendo os cálculos, a gente tem um ΔV de menos 2,088, que nós não vamos gastar esse ΔV, porque justamente a gente vai usar a aerocaptura e a aerofrenagem. Então, repetindo, esse ΔV é o ΔV necessário para compatibilizar, digamos, essa velocidade aqui de chegada pela órbita de transferência, a órbita de Roma, compatibilizar essa velocidade com a velocidade de Marte, que seria no aferro ali, 21,9 km por segundo. Então, de novo, esse ΔV a gente não vai precisar dele, porque, felizmente, Marte tem atmosfera. É interessante esse ponto, porque, por exemplo, pousar na Lua, a Lua não tem atmosfera, então tem essa dificuldade. Você tem que carregar combustível para poder justamente fazer essas manobras aqui de compatibilização na velocidade e chegar com velocidade relativa à Lua, no caso, e zero, senão você vai se espatifar na Lua. Mas vamos em frente aqui, o objetivo nosso era calcular a quantidade de propelente necessário para essa transferência, para essa missão, a Mars 2020. Então, vamos pegar aqui alguns dados úteis. Coloquei aqui o foguete Atla 5, um desenho do foguete Atla 5, e, digamos, a massa útil é MU, a massa de propelente ali do estágio da inserção na órbita de transferência, o motor Centauro, que eu mostrei para vocês, seria MU, e a massa do primeiro estágio, o estágio de lançamento, seria MU2. Então, a gente vai voltar aqui na fórmula de Tsiukovsky e calcular a massa de propelente para cada uma dessas operações. Começando, né, digamos, de trás para frente, pela inserção na órbita de transferência, se a gente vai gastar esse MU1 aqui, para colocar MU na órbita de transferência, depois chegando à Marte, não é mais necessário o combustível. Então, colocando ali na fórmula quem é quem, a massa útil é MU, é só o peso ali da ogiva, tá, e a massa de propelente, então, é só o MU1, porque, como vocês viram no vídeo do lançamento, já que o primeiro estágio ele já já foi gasto, né, ele volta para a Terra, ele colocou na órbita de escape, que é aquela trajetória parabólica, e depois não é mais necessário. Então, colocando aqui, identificando, melhor dizendo, quem é MU1 e quem é MU, ou seja, quem é a massa de propelente e quem é a massa útil, e colocando os dados ali do ΔV necessário, a mesma velocidade U bocal, tá, no caso, a gente está arbitrando isso daqui, chegamos a um valor ali de 2,103 kg de propelente por kg de carga útil, ou seja, aqui a gente tem uma relação de 2,1 entre M1 e MU. Seguinte, na seguinte etapa é calcular o M2. Agora, olha que interessante, vamos identificar quem é a massa de propelente, tudo bem, é o M2, agora, quem é a carga útil? Do ponto de vista do primeiro estágio, a carga útil é o MU e também o MU, porque o MU tem que ser colocado em órbita ou na órbita de escape juntamente com o MU. Então, aqui no denominador vai MU mais MU, ok? No ΔV, então, vai quem? Vai justamente a velocidade de escape. Então, fazendo ali as contas, a gente tem que, no denominador, usando aqui, MU mais MU, então 3.103 MU e aqui a velocidade de escape. Colocando os dados numéricos que a gente tem, a gente tem que a velocidade de escape 11.19, os, digamos que seja o mesmo, a mesma qualidade de motor, a mesma eficiência, capaz de ejetar o propelente ali a 3 km por segundo, fazendo as contas, a gente tem uma relação entre M2 e o MU, de 126,227. Portanto, a massa total do foguete, olha que impressionante, né? Massa total é 1 vezes MU mais 2.103 vezes MU mais 126,227 MU. Portanto, 0,8% da massa total do foguete, só apenas 0,8, é a massa útil, né? Ali a espaçonave que contém o rover Perseverance, o escudo térmico e tudo aquilo que é necessário para chegar, né? O paraquedas, por exemplo, para chegar na superfície sem se espatifar. Eu também peguei o datasheet aqui da missão, né? Isso está lá no site da NASA, porque tem alguns dados interessantes. Então, assim, arbitrando um valor de 3 toneladas ali para massa útil, que seria a espaçonave, o que eles chamam de espaçonave, e fazendo as contas aqui conforme a gente intuiu, né? A gente chega numa massa de propelente de 388 toneladas, porém, ele já me dá ali no datasheet também o peso total, 531 toneladas. Mas, né? Isso daqui não levou em conta a tração gravitacional na partida da Terra, os efeitos de arraste aerodinâmica no lançamento da Terra, tudo isso acrescenta, né? Delta V necessário, porque deprecia. Outro fator importante é justamente a perda de eficiência, que é como se esse 3 km por segundo fosse diminuindo conforme o motor vai ganhando altitude e saindo da sua, digamos assim, região de conforto. Mas, seja como for, 388 está próximo de 531 e a gente ainda não levou em consideração todos aqueles efeitos lá. E para terminar, eu quero propor duas questões que, por sinal, foram colocadas ali nos comentários e eu quero fazer isso porque eu acho que é muito interessante ali vocês trabalharem um pouquinho no sentido de consolidar as explicações que eu dei aqui nesse vídeo. A primeira questão é uma surpresa. Eu acho que vocês vão ter uma surpresa quando fizeram esses cálculos aqui. Eu estou pedindo para vocês estimarem a quantidade de propelente necessária para acelerar uma massa de 1 grama. É uma massa muito pequena, porém, acelerar isso a 0,1% da velocidade da luz, um milésimo da velocidade da luz com um motorion. um motor iônico é o motor mais eficiente que a gente dispõe e para esse cálculo eu estou sugerindo que você arbitre a velocidade de ejeção dos íons de xenônio a 10 km por segundo. Então, vocês vão ter uma surpresa com o valor obtido, o quantidade de propelente necessário para acelerar 1 grama o que às vezes as pessoas me perguntam ali nos comentários se é possível viajar velocidades acima da velocidade da luz ou próximas da velocidade da luz. A resposta sempre é com as tecnologias de motores que a gente tem é impossível porque a quantidade de propelente é proibitiva. Então, façam essas contas que vocês vão ter uma surpresa. A outra questão que eu queria colocar ela tem a ver com esse filme The Martian que eu achei fantástico. Então, eu estou pedindo para vocês estimarem a quantidade de propelente para colocar 150 toneladas de carga útil em mate obviamente nas condições aqui dos exemplos que nós fizemos ao longo desse vídeo. Por que isso? Porque a gente vê no filme que ele tem ali uma espécie de habitat uma espécie de estação marciana e com certeza tem uma certa massa. Agora, qual seria o custo energético para colocar toda aquela massa principalmente cadeiras forno de micro-ondas ele tem uma série de amenidades digamos e todas elas tem peso e elas representam um consumo de propelente para colocá-los em mate. Então, faça a conta com 150 toneladas 150 toneladas é mais ou menos o peso de um avião de um Airbus A300 então é mais ou menos como colocar a infraestrutura de um Airbus que é muito mais exígua do que aquela que a gente vê no filme também vocês vão ter outra surpresa. Bom, pessoal então é isso espero que vocês tenham aproveitado eu agradeço as sugestões e comentários que tem sido feito ali no canal aí eu vou procurar na medida do possível e do meu conhecimento responder aos questionamentos que estão sendo colocados até mais então